O incêndio atingiu seis casas na madrugada desta quarta-feira em São Marcos, na Serra Gaúcha. A ocorrência foi atendida pelos bombeiros por volta de 13h30. Cinco residências ficaram completamente destruídas, mas ninguém ficou ferido. Por causa do fogo, três famílias estão sem moradia. O telefone 5432912930 da Assistência Social de São Marcos está disponível para quem quiser ajudar os desabrigados.